E aí pessoal, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de DayZ Standalone para o canal e hoje estou trazendo um vídeo especial com vários momentos de ação em PVP que aconteceram durante as lives dos dias 28 sábado e dia 29 no domingo e falo para vocês que o bicho pegou em Airfield e já vai deixando aquele like, já vai deixando aí o seu comentário se você não é inscrito no canal apoie o canal deixando a sua inscrição e é isso, fiquem com o vídeo Tem alguém no topo do bombeiro? É isso que eu ia perguntar agora, já olhou lá no topo mesmo? Não, foi lá não, esse é o seu gráfico, mas Eu vou proteger aqui direito aí vocês, cada um Tem um em cima do bombeiro Hein? No topo lá? Lá no topão é? Tá, aham, no topão Eu tô com uma COG Quantos metros daqui até lá? 200 né? Na telha ou na... ah, tô vendo, tô vendo no topo mesmo ó 500 500, coloca 500 Eu tô com uma COG velho Fala mais, vamos lá Daqui Eu vou ficar na rua, vou roxar E bagulho rosa no braço Eu vou roxar nas marracas aqui, atrás do bombeiro Eu tô todo de preto, sem mochila Tô vendo lá, ele tá se mexendo lá Eu tô vendo alguém voltado e morrinho 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 Sou eu, sou eu deitado e morrinho Nossa... Eu vou atirar... Ele tem ele, Olison? Não... Eu vou atirar no do bombeiro, hein? Eu vou atirar também, Olison É porque só dá pra ver só a mochila, velho Ei, Alisson, acho que não, mano Acho que a cabeça dele a gente não tá vendo Só tô vendo a mochila, só O que que tu acha de eu ir andando lá pra torre? É que eu passei isso pra alguém levantar? Eles estão em mais, cara Ai, caralho, que susto Eu atirei lá, Alisson Ué, vou atirar nele também Caralho, tiro do que a dor é muito estranho Acertei 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 O da... O da torre do bombeiro Foi bem no capacetezinho azul dele Tá Agora vai pegar o da torre Tem mais um da torre, eu acho Acertei Acertei Eu confio em tu, eu vou sair correndo aqui Eu, tô indo no bombeiro, Alisson Tu mira lá na torre Tá, vai indo Vai indo que eu tô mirando Caralho, quanto zumbi enfrenta o bombeiro, viado Vou entrar, hein Olha, eu tô subindo as cara do lado... Do lado esquerdo do bombeiro... Do... Da torre de contra o goleiro Tá, fica esperto Alguém que estiver indo no bombeiro, dá um cover pro cara aí Ai, travou o jogo Oi, oi Tem um cara deitado aqui ainda Tem um cara deitado aqui ainda na torre Tá, tá, tá Bom, eu vou subir no bombeiro pra tentar pegar ele Tá limpo, hein Tem um cara deitado na torre aqui ainda Na escadinha Quem tá atravessando no sentido aqui, eu tô indo Ele tá, ele tá de automática Ele vai atirar em turno Ai, levantou, levantou, levantou Tô vendo, tô vendo Tô eu aqui pendurado na escada Matei, matei, matei Boa Tô subindo, tô subindo, tô subindo Ele tá pra direita, mano Ele saiu pro meu lado Quem tá atirando? Tirei nele Ele tá onde? Pra cá? Foi pra trás do muro Foi pra trás do muro Ah, foi pra trás do muro Ah, eu já sei Não, esse muro aqui na tua direita Uhum Eu vou dar uma volta nele aqui Tô vendo eles correndo lá no muro Ô Alisson, eles tão vindo pra ir pra o morrinho ali Hum, vai vir pra onde eu quero Calma Nossa, tá bugando o muro lá Eles são atrás do muro então? Aham, atrás do muro Na direita ou pra esquerda, Alisson? Quem tá vendo daqui da... É, na brechinha do lado do dormitório que é aberto agora Ah, na minha esquerda, Cadu Na minha esquerda Beleza Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá indo exatamente pra onde eu quero que eles vá Tô vendo também Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Cadê essa? Vai tomar na cabeça Acertei, mas não morreu não Eu vi, eu vi sangue Morreu lá pra outra brecha Eu acho que ele caiu hein Acho que caiu hein Consciente eu acho São dois São dois Isso que deve ir Já sei pra onde eu vou Eu tô chegando aqui atrás do... Já sei Cadu, já sei Vai lá, que eu olho o muro Olho o muro Pode ir, pode ir O cara só tem... Só pode atirar se for dali, ó Ah, tô vendo ele Calma, eu vou matar Deixa só a respiração parar Ele tá focadão no bombeiro, mano Tá nem aí pras costas dele Vai com calma, Cadu Vai com calma Ah, me acertou, mano Não me matou Ele, ele 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 Vai realmente Vai roxar em mim Vai roxar em mim Vai roxar em mim Faz o hangar Inconsciente O outro Tô vendo ele, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô aqui na porta. Não, ele tá no hangar, ele tá no hangar, ele tá no hangar. Tô atrás do bombeiro. Eu também tô no hangar, eu tô aqui, sou eu aqui, sou eu aqui. É tu aí no hangar, é você? É. Ué? Tem ninguém aqui dentro, cara. Ele deslogou, será? Tô dentro do bombeiro. Tá, tá, beleza. Quem é que tá no segundo andar? No segundo hangar. Sou eu. Sou eu, eu sou no primeiro. Ué, cadê o cara, velho? Tá aqui, ô, o cara aqui, ô, o cara aqui, ô, o cara aqui. É tu aqui? Aqui, ó, vou aparecer, enfrenta o bombeiro, ó. Não, aqui, ok. Tá na porta dele. Quem é trocando o bombeiro? Matei, 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 matei. Pô, Alisson. Eu vou tirar, Alisson? Não. Esse cara enfrenta o bombeiro, pô. Matei. Pera, que porra de carro é essa? Ele entrou dentro do negócio, ele tá do lado de fora do negócio. O que é que você é do bombeiro agora? É um cara ali, ó, direito aqui, ó. É. Tô vendo, tô vendo, atravessando, atravessando o campo aberto. Vamos pra trás de hangar. É, é, foi esse mesmo, ó, certeza, a mesma roupa, mano, foi esse. Bora, 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 bora. Foi esse, foi esse. Ele já viu nós, hein? Já, já, já. Sei não. Já, já. Já vi, já vi, já vi. Viu não, viu não, viu não. Nossa, o cara é... Ele vai entrar. O cara é cego, não viu. Ele vai entrar. Nossa, mano. Ah, vai tomar. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Nossa, mano, ele tá muito f***ido. Vou esperar ele sair. Cuidado, não passa na minha frente, hein. É, um viado de... Ó, o Cadu, já passa na frente, ó. Igual o tomou da... Massu, massu, massu. Tô vendo ele. Vou atirar, vou atirar. Tô na direita, pra onde ele? Ele tá parado na direita, porra. Ô, tá aqui, ô, tá aqui. É não, é vocês aqui, né? É, eu calmo. É. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Outra ali. Ah, não, é isso aí. Ah, tá aqui, a batalha da esquerda. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Dá pra pegar aqui, peraí. Ó, mas isso aí vai dar merda. Deixa eu atirar. Cuidado. Dá pra pegar, dá pra pegar ela aqui. Peraí, peraí. Tô inconsciente, acertei ele. Ah, morri. Vai tomar no c***. Ele tá inconsciente. Tá inconsciente também. Calma, calma, calma. Deixa eu dar na cabeça. Ele tá levantando. Vai, 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 mata, mata. Vai, Cadu. Vai, pra ele. Entramos, voltamos. Sai daí, Cadu. Calma, calma. Eu matei, matei já. Eita porra. Vai lá, micrish. 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 Ai, cara. Ai, meu Deus. Eu vou abrir aqui, tá? Porra, fica no chão, desgraçado. Olha, se tu vir como meu personagem tava, mano. Aprende a morrer. Aprende a morrer que nem eu. Que porra foi esse ali, velho. Tem um bombeiro, né? Olha um cara vindo do muro ali, ó. Pra cá. Eu tô falando do muro, eu tô falando do muro. Não tem, ó. Você sentindo, seguindo a pista do Redfield. Seguindo reto aqui. É, vai ter... Pra cá. É não, ó. Vinha um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Na frente? É, na minha frente aqui. Vocês estão me vendo? Na minha direita, na minha direita. Aqui do lado de fora. Isso. Acho que ele já me viu, viu? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu acho que ele tava seguindo nós. Tá aqui, tá aqui. Tão dois, são dois. Eles desceram aqui pra floresta. Tá daí, tá daí, Raidão. Os dois que eu peguei. Então vamo, então vamo, então vamo. Eu vou pra torre, hein? Beleza. Eu tô indo pra torre. Perdi visão dele agora. Eles vieram pra floresta aqui, ó. Tô indo pra torre. Tava aqui na minha frente, ó. Na floresta. Vamo, vem pra essa floresta aqui, ó. Chega aí. Chega aí, ó. Pô, eu queria atirar nele, só que é mira, sabe? Tava... Tô vendo um. Tô vendo um. Tá agachado no pinheirinho ali, ó. Trabalho de pinheiro. Pera. Pera, pera, pera. Olha ali. Tá com arrebento de vermelho, hein? No braço. Tô vendo, são dois. São três. Três, né? Não, tão se matando lá, ó. Mataram um. Calma que ele vai lutear. Ah, ah... Pensei que vocês tavam na floresta já. Não, pô. Peraí que eles vão vir. Tão vendo, tão vendo. Tão vendo, tão vendo. Cuidado, cuidado, cuidado. E vai lutear lá. Lutear lá. Preparar a minha mira aqui. Tô indo na torre. Ó, tá um mais pra baixo aí, ó. Viu? Tô vendo, tá descendo. Pô, ele não vai lutear, não? Pera. Pensei que vocês já tinham rujado pra fora. Não, pô. Tô não visto, não, quando eu falei. Não, eu falei pra tu voltar. Eu fiquei olhando vocês atrás de mim no muro. Aí vocês falam assim... Tô na torre, hein, Cadu? Você vai vir aqui? Vou, vou, vou aí, então. Tô atravessando o campo aberto mesmo, foi o Zotec. Do lado aqui do... Ah, eles ali lá na frente, ó. Lá na frente. Do restaurante pra torre de barrilha. Isso. Vou fazer isso. A minha 12h, ó. Minha 12h, ó. Minha frente. Minha frente. 12h. Vem, vem. Tô indo pra cá, banindo. Tô indo pra aí. Tô vendo. Correr atrás com essas miras, o Zotec é foda, cara. Morreu mesmo ou ficou inconsciente, ô... Uva? Morrer. Tô vendo, deitou embaixo do pinheiro aqui, lá na frente. Deitou? Deixa eu ver aqui. Matar ele. Você tá no muro aqui? Tô, tô no muro. Você tá no pinheiro aqui? Você tá embaixo do pinheiro? Não, não. Eu ia atravessando o aeroporto do Zotec. Pode matar esse aí mesmo. Cachou meu jogo, véi. Com onde é então? Matei, 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 matei. Matou? Boa. Eu tô aqui, ó. Do teu lado. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Vai sair o muro. Morreu. Caiu. Boa. Tem mais, hein? Mandagem rápida. Vem pra cá, não passa bandagem aí, não. Consciente. Pera. Galera, eu preciso de help aqui, hein? Eu entrando, Zotec, no banheiro. Não, eu preciso de help aqui, perto dos dormitórios. Tem ali, tem ali. O que apareceu aqui? Batelei, cliente, blá, blá, blá. Vamos, Zotec, lá. Normal, normal. Eu acho que o outro morreu, véi. O que tava debaixo do pinheiro. Dá pra passar bandagem aí, mim? Pera aí que eu vou ver se eu vejo o outro. Aí, voltei, voltei. Voltou? Corre pro dormitório, passa bandagem lá dentro. Tá, eu vou correr pra dentro do pinheiro aqui pra passar bandagem. Ah, não, tu já passou? Não, passei, não. Ué, então não tô sangrando, eu só fraturei o resto. Vem pra torre, então. Pá, tiro lá pro bombeiro. Lá pro bombeiro. Lá na coisa, lá. Na torre de controle. Que merda, véi. Bom, se nós querendo sair, os caras não deixavam nós sair. Estão, né, filhos? Sim. Estão. Porra, a gente não consegue ficar em paz, cara. Meu Deus do céu. Esse daí é guerreiro, moço. Tá louco. Tá lá na torre. Tá lá agachadinho na portinha da torre de controle. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. E em cima também tem, cuidado, Alisson. Pera, pera, deixa descansar a minha mira. Pera, também. Eu acho que já viu nós. Não, viu não, viu não. Passei pro outro lado. Para, véi. Para, mira, para. Para, mira. Deixa eu trocar pra mira de longa distância. Tá, vou o jogo. E aqui. Eu que tirei. Acertei. Boa, boa. Matei. Morreu. Nice. Chorri aqui. Deixa eu ver se tem gente aqui dentro. Tá vendo zumbi, tá vendo zumbi. Embaixo também tem, Alisson? Não sei. Olha, tá atirando. É da mata. Não, não, não foi na mata, não. Ali, ó. É da mata, pô, né? É não, é da mata. Tá ali, ó. Atrás do carro, tô vendo. Não, tá na mata, tá na mata. É na mata, pô, lá. Na mata. Abaixa, abaixa. Pode ter outro mirando, viado. Tô ligado. Será que eu acertei? Eu acho que eu vou lá, hein? Quer ficar aqui ou ir lá? Tem um cara correndo aqui embaixo. Brincador. Com certeza. Tu que sabe. É mais de um. Outro lá, ó. São dois. Tô vendo. Eu vou lá, eu vou lá. Essa porra fica aí. Dá uma olhada aí, Cadu. Foda-se. Foda-se. Nem vi ninguém, né? Por isso que eu tô aqui agora não. Tá todo mundo escandido, né? Eu tô saindo aqui. Porque eu vi na minha frente. Tem que vai... Essa linha de pinheiro da... Vocês olhando... Caraca, beirando a estrada aqui, mais ou menos. Essa linha de pinheiro... Na ruazinha aqui. Primeira linha de pinheiro. Do lado... Vocês olhando pra cá. Do lado esquerdo de vocês. Eu tô nela. Caraca, a gente não tem nada. Eu tô nela aqui. Eu olhei dentro do bunker, nada. Não achei, beirando... É tu com o zumbi, agrada? É, não. Sim, sim. Eu achei o corpo do bunker. Opa, tô vendo ele. Tô vendo, tô vendo. Você tá embaixo de um pinheiro ou uva? Não. Não, tá embaixo de ele não. Espera... Vou trancar esse zumbi aqui, calma. Eu tô embaixo do pinheiro olhando pra base. Tô vendo de ban... Matei? Acertei, acertei. Deixei, tiraram nele. Caiu, acho que caiu. Não caiu não. Não, não caiu, não caiu. Tô vendo ele. Me mataram, me mataram, me mataram. Inconsciente, inconsciente. Vem, 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 uva. Vem, uva. Junta aqui. Mas ele tomou bastante tiro, hein. Vai cair inconsciente, certeza. Tô bem, galera. Vem, chega aí, chega aí. Tá nesse espinheiro aqui, ó. Ainda consegue ver o cara? Eu vi alguém matando o Cadu. Não, mas é o outro. Onde? Vamos mandar mais um. O cara ali, o cara ali, o cara ali. Do lado de um container aqui no vaso. Aqui, aqui, onde eu tô caindo aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Olha aí, Fox. Daí de cima, eu tô caindo a visão de onde eu morri, mano. Vem não, caralho. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Você viu meu corpo no chão. Eu parecia o Tom, entendeu? Não foi... Dá pra ver. Não foi isso que eu vi, não. Que eu comecei a tirar não, viu? Foi, foi. O que tu começou a tirar tinha bandcamp de vermelho. É, isso. Olha pra dentro da base, Fox. Tô seguindo ele, tô seguindo ele, ó, uva. Eu aqui pra... Na reta dessa pista aí, seguindo a pista aí, Fox. Do teu lado aí da barraca, não tem uma pistezinha asfaltada. Segue ela olhando pra lá, assim. Sentindo delegar assim que você veio no corpo no chão. Tu morreu no mato. Tu morreu pro tiro do mato, cara. Sim, mano, mas eu morri seguindo... Não, velho. Tô mandando você seguir a pista. Tô mandando você olhar daí na reta da pista, né. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Esse mesmo, ele tá com coisa vermelha no braço. Tem com o fã. Tô. Talvez ele já tocou aqui. Opa. Você tá olhando pra baixo, velho, mano? Matei, 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 matei. Tentou de ir na cara dele, velho. Opa, tem outro atirando em mim. Tô. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Matei, matei o outro, matei o outro. Ui, tá DSVD. Tarei com uma bag improvisada, sabe, sem as gravidas? Ahn? Cara... Nice, galera, nice. Vocês que estão indo mato, se responde porque tem um cara atirando daqui pra vocês. Acabou, já era a minha munição de M4. O cara que eu vi primeiro, ele tá com uma mesma... ...aprovisada, só que seus gravidas. É isso aí mesmo. Cadê o outro corpo? Tá ali, tá ali. Nosso direito. Calma aí, Cadu, nós vamos aí. Cadê o outro corpo? Ô, munição pra mim. Que bom, velho. Fechado. Pô, cadê? Ele tá com SV... Esse cara tava com SVD e IG e SWIT, mano. Cadê? Ah, tá aqui SVD... Ah não, é M4, maluco. Ah... Tô inconsciente ainda. Tá, calma aí, Cadu, foi? AK74. Oh, beleza. Achou? Boa.